olá a todos então a gente começa a ir passando uma dica bacana para quem está começando a usar o ivng né para você ter o melhor aproveitamento do emulador você deve instalar o windows integration pack você vai acessar aqui o site iv-ng.net vai clicar aqui em downloads windows client side você vai clicar aqui e vai fazer o download o que é esse windows integration pack é um pack com todos os aplicativos é um compilado de vários aplicativos que vão fazer com que você tenha um melhor aproveitamento do emulador independente se você está usando ele localmente ou em uma cloud você precisa do windows integration pack né ele já vem com airshark vem com put vem com p-link então ou seja você vai estar lá trabalhando nessa topologia assim que você clicar no equipamento ele vai abrir a janelinha do put e se você quiser tem como alterar para você abrir o security rt você pode deixar o padrão você pode fazer com que o padrão ao você clicar em qualquer molde da topologia seja o security rt então após fazer o download aqui você vai instalar eu já eu já fiz o download aqui eu vou instalar junto com vocês aqui é coisa simples é next 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 install aí conforme ele vai oferecendo os aplicativos é só instalando install finish agora ele vai pedir para instalar o airshark agora é só dar um next next que é o in pickup captura de pacote também aplicação é só dar um aqui para instalar o vídeo vou deixar um aqui assim eu vou deixar o testamento da nova opção que a gente derrima do oi Pô, bacana, o pacote tá integrado, tá funcionando, agora provavelmente se eu adicionar um Windows aqui, né, Windows com VNC, ele deve abrir pra mim o VNC Viewer, né. Isso graças ao pacote de integração, né. Só que existe uma forma, né, da gente usar, ao invés do PUT, a gente vai usar o Secure e CRT. E como que é essa forma? A gente vai aqui em meu computador, unidade C, arquivos de programas e VNG. Dentro dessa pasta, a gente vai reparar que já vem vários registros aqui do Windows que você pode executar. Então, antes de executar, eu vou explorar esse primeiro registro aqui, botão direito, editar. O que que esse registro faz? Ele faz com que o software padrão pra aplicação Telnet seja o meu Secure e CRT. Então, se você instalou aí o Secure e CRT no modo Default, no local de instalação Default, se a gente rodar essa reg aqui, eu vou rodar ela. Deseja continuar? Sim. Ok. Então, provavelmente agora, se eu clicar aqui no equipamento, ele já vai querer abrir o Secure e CRT. E funcionou numa boa. Vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vamos ver. Legal. Funcionando. Então, ou seja, a gente conseguiu fazer a instalação pra ter um melhor aproveitamento do client pack do IV. E alteramos o software Default pro Secure e CRT. Antes era o PUT, a gente foi lá e alterou através da regzinha lá, que já vem com o... Aliás, que já vem com o pacote, né? A gente instala e eles já mandam, né? Essas regzinhas aqui. Inclusive, você consegue até alterar. Se você quiser usar algum outro software aí que faz tão net, é só alterar aqui e colocar o diretório e o executável, né? Tem gente que costuma usar SuperPUT e não gosta de Secure e CRT, ou já vi pessoas usando X-Shell. Tem vários terminais aí que a galera pode usar. Outra dica interessante é que nem sempre, em ambiente empresarial, a gente tem oportunidade de poder instalar, né? Nem sempre a gente é administrador da máquina, ou até mesmo a gente tá dentro de uma empresa, né? E essa empresa não permite que a gente instale o Windows Integration Pack. Então, o que eu recomendo? Antes de logar, clica aqui em Native Console, né? E loga, normal. E o que vai acontecer? Quando você clicar lá no equipamento, ele vai utilizar um navegador como forma de terminal. Então, se você tá em um ambiente aí mais restrito, ou até mesmo empresas que bloqueiam portas altas, né? Às vezes pode ser mais conveniente você utilizar o modo HTML5. Que é esse modo aqui que você vai utilizar antes de fazer o logon. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje com relação ao IVNG. E até mais! E aí E aí E aí